Só que vocês tem que entender que eu sou o Boomer, sabe? Ô David Papa! Muito obrigado pelo sub, velho. Valeu pelo suporte. Muito, muito obrigado. O que o Hero Power do Maligus faz? Eu nem sei, mano. Eu não jogo de Maligus. Quem que joga de Maligus? O Maligus nem tá mais no jogo, tá? Ele troca um Minion da Taverna por outro... É uma inutilidade ali. Uma inutilidade. De guardeio de ninguém... Nossa! Esse é o Wet Dream Start de Milhouse, né? Milhouse e o Árvore. Quando o Milhouse e a Árvore vê esse Start... Eles têm que trocar de caos. Tem que só fazer... Em alguma coisa bem interessante. O que vocês recomendam? Nessa, tá um pouco estourado a sua voz. Calma. Sim, melhorou? Ou não? Acho que a gente vai ter que upar aqui, né? Esse Roll aqui, nós somos mais uma vez trollados pelo Bob, né? Eu acho que eu tenho que falar um pouco mais longe do microfone, provavelmente. Deixa eu colocar o microfone mais longe, tipo assim. Aí, quando eu falo assim, fica melhor? Velho, a gente vai ganhar muito dinheiro se a gente fizer nisso, né? Vocês querem fazer isso aqui? Como você consegue dar isso? O que você sente? Como você sente? Como você sente que dá para ganhar isso? Viu? Eeeh... Andon... Andon número, muito obrigado pelos três vezes velho. Dinky-dok. Guys, guys, essa não é uma stream de covardes, a gente já não chegou a essa conclusão. Eu já não falei pra vocês que essa... Velho, como que essa luta foi tão ruim? Guys, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão... Só observem, só observem a partir de agora. Só observem a partir de agora a diferença. Quem que tá com 100% de win, a gente só tem que torcer pra ela morrer, né? Porque se ela não morrer, vai foder pra gente. Ah, fodeu, fodeu. Please! Please! Uh! Quase! Taunt nela? A gente pega esse Sea Breaker? Eu pego, ele é uma boa unidade. Ele tem um corpo bom. A gente já tá num jogo muito tenso, se eu não tivesse feito o Dzzz aqui. O Dzzz aqui já possibilitou a gente lotar o board muito rápido, mano. Saca? E tendo economia ainda. Tipo, ó, agora a gente vai poder matar o cara praticamente. É possível que ele morra aqui. Good hit pra ele. Hum... Eu acho que, é, não... Acho que não vai morrer a nossa menininha do ouro. Puta merda. Dá pra morrer! Oh, não, velho! Nossa, ele ainda não morreu também. Feels bad. Feels bad ela não morrer aqui. Menos 2 de gold. Eu tava contando com gold esse turn. Eu vou pegar esse daqui porque ele parece ser o melhor corpo. Parece razoável. Tô quase prata 10 do Constructed. Caramba! Bate primeiro, please. Ah! Nossa... Feels bad. Bater primeiro aqui era muito huge. Uh, good hit. Good hits. Ok. Foi ruim, mas é a vida, né? Podia ter sido o pior. Já rolou o gaitaço? Que gaitaço, velho. Vai, Bob. Esse é o turno que você recompensa a gente. Por tudo. Né, Bob? Né, Bob? Velho, é feio os bad que a gente tá rolando no 5 e não tá achando nada. É, eu comprei isso exatamente pela essa possibilidade de fazer essa trinca aqui. Aqui a gente pega um Caligus e volta no jogo. Eu acho que é a Elisa aqui, né? Eu acho que é a Elisa aqui, né? Eu acho que é a Elisa aqui, né? Eu acho que é o que eu quero fazer. Vamos fazer tipo isso. A gente tá muito forte. Talvez a gente upa até pro 6. O que vocês acham de upar pro 6? Bom? Mais ou menos. Pog. Pog. Dance Game. Watch Face. PogU. Velho, tá todo mundo gigante nesse lobby, né? Olha isso. Vamo pá. Kali? Eu acho que a gente faz assim. A gente compra o Kali e faz a transição na próxima. A gente ia tentar achar mais um Kali. Tipo, a gente não fica preso ao Kali. A gente pode fazer a proibida ainda. Só que a gente tem tipo essas duas opções, saca? Velho, esse cara pode matar a gente. Ok, ele não mata mais a gente. Relaxa. Nice, nice. Todo mundo relaxa. Fuse smart, mano. Talvez a gente pegue esse Bran. É que não tem Murloc. Daí acho que já nem vale tanto a pena. A gente pega o Argus aqui. Eu nem sei se vale a pena esse Argus. A gente não tá achando o dragão bom. Enquanto a proibida tá aqui, né? É só pegar a proibida. O que que a gente vai fazer, guys? Qual que é o plano aqui? A gente nem tem Skaliwag também, né? Vamos vender essas porcarias aqui. Meio awkward, né? Parece que a gente ficou mais fraco. Talvez a gente tenha ficado mais fraco. Talvez a gente tenha ficado mais fraco. Mas é, a gente vai escalar muito mais, né? A gente ficou mais fraco por um turn. Uff, bad hits. Tipo, olha o tanto de Gold que a gente tem aqui. Gold não falta. O pior é que eu não quero vender ela. Porque foi o Minion que eu dei... Saca? Daí eu não quero vender ela. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. O que tá indo? Oi, gatinha. Oi, gatinha. Eu tô tentando achar outro... Outro local, saco. Tá, no próximo turno... No próximo turno a gente vende ela. No próximo turno a gente vende ela. 1% velho. Uh, good hit. Good hit pra gente. Foi? Mais ou menos. É, foi. Foi bom, foi bom. Tá tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo relaxa. Super good hits. Super good hits. Eu acho que vai dar 0.9 aqui, hein. 0.9% chegando. 0.9% chegando na velocidade da luz. 0.9 por... Deu, deu. 3... Vai. Vai. Ela... Ela tá segurando... Ela tá segurando o slot do Caligus. Ela tá segurando o slot do Caligus. Observe. Do outro Caligus. Do outro Caligus. Do outro Caligus. 15ры. Ai. Do outro Caligus. 0.9 por Sim, Bolt. Nossa. Vocês viram isso? Tá apagando a luz aqui? Do nada? Não bota o fé que vai ganhar o jogo que deu zzzz no gold. Velho. Quem não acredita, quem não acredita não vê essas coisas. Mas vocês acharam que foi uma bad ideia? Do jeito que a gente tava jogando na situação do jogo, fazer zzzz no gold aquele turn? Eu acho sensacional a ideia. Honestamente. Nossa, tá caindo o mundo aqui. Não me agrada muito fazer isso, né? É bastante buff. E buff é o que a gente precisa. Capiche? Uh, o cara tinha um branda dourado. Buffa porque antes de copiar dá o Battle Cry. Quantas vezes você já fez isso e deu certo do jeito que você tá falando, Rafa Costa? Quantas vezes você já fez isso? Não, eu tô perguntando de boa. Eu não tô no bom cut nem nada. O pior é o pior é que eu não quero dar taunt pra mais ninguém, né? Assim tá bom já. A Nagina tá bom sem taunt. Porque daí eu garanto um refresh nele às vezes. Eu garanto um refresh nele sempre, praticamente. Dá pra eu rolar aqui, eu vou rolar uma vez. Mentira que não veio nenhum Battle Cry aqui. Mentira. O que que é melhor daqui? Esse cara aqui parece ser o melhor daqui. Black Kentor, muito obrigado pelo sub, velho. Muito, muito obrigado, guys. Valeu pelo suporte. Muito, muito, muito obrigado. Ah, tá. Por que que ele tá tão grande, né? É isso daqui que tá muito grande, né? Não tem como matar isso aqui. Ok, bom jogo. Bom jogo. Meio estranho. A gente teve que fazer zzzz na menininha de ouro. Mas no fim não foi tão ruim. Então eu acho que foi válido.